Bem, parabéns. Como você se sente depois de uma performance como essa? Primeiro de tudo, parabéns. Como é que você se sente depois de uma performance como essa? Sinto muito feliz, né? Fizemos um trabalho muito bom na minha academia, Nova União, Rio de Janeiro, com o mestre André Pedeneiras, então não é algo que estava fora dos nossos planos, nós trabalhamos muito para poder ter uma performance ainda melhor do que essa, né? Fizemos muito bem, muito bem sobre o trabalho que colocamos no treinamento durante esse campo, no meu gym, em Nova União, Rio de Janeiro. Eu acho que o mestre Pedeneiras colocou muitas coisas no nosso plano para realmente ter e conseguir um ganho assim. A luta foi assim que você tinha antecipado, ou você achou que teria que lutar com ele? A luta acabou indo do jeito que vocês esperavam, ou você achou que ia acabar tendo que lutar os três rounds contra ele? Eu achei que eu ia ter que lutar pelo menos os dois rounds contra ele, achei que ia ter que lutar pelo menos os dois rounds contra ele, por ser um cara que é um pouco mais experiente do que eu dentro do UFC, né? Por ter enfrentado uns caras muito duros, mas, como eu sempre falo, treino com os melhores, treino com os caras mais cascas, grossas que tem nesse mundo, então a gente conseguiu impor o jogo ali logo no primeiro round. Eu realmente pensei que nós vamos ao menos ter dois rounds com ele, porque da experiência que ele tem com essa organização. Ele é um mais experiente, ele lutou com alguns caras, mas, como eu disse, eu falo com os caras mais difíceis do jogo. Eu treino com um monte de hardasses, então eu sei exatamente que eu estou preparado para o que eu fiz. Foi algo que surpreendeu você? Eu sei que você não estava lá muito tempo com ele, mas foi algum momento em que você estava chocada por algo que ele fez? Alguma coisa surpreendeu, chocou? Eu sei que você não ficou muito tempo lá com ele dentro do octógrafo, mas alguma coisa surpreendeu do que ele trouxe? Não, não me chocou, não. Estava tudo dentro dos planos que a gente tinha que fazer. Nada. Tudo estava dentro dos planos que nós tivemos e todas as coisas que precisamos fazer. Eu ouvi corretamente que você disse depois da luta que você queria lutar em Londres, é certo? Escutei corretamente o que você falou depois da luta quando perguntaram para você que você gostaria de lutar em Londres. Eu lutei em Londres nessas duas últimas vezes, né? Então, fiz amigos em Londres, né? Amei aquela cidade. Se caso o UFC quiser me colocar para lá, a gente está pronto. Se não, a gente está para onde o UFC nos encaminhar. Tremendo evento no Rio, dia 4 de maio. Gostaria de lutar no Rio? Agora, dia 4 de maio, eu não tenho certeza. Por quê? Eu vou ficar mais um tempo aqui, a minha esposa está grávida. Eu não pude acompanhar ela em nada, em nenhum exame, por causa do meu camp. Então, eu queria tirar pelo menos alguns dias para poder estar acompanhando ela e o crescimento do meu bebê que está chegando aí. Eu não acho que para agora, 4 de maio, amanhã, vai ser um pouco mais difícil. Porque eu realmente quero, você sabe, meu wife é pregnant, e eu realmente quero ter tempo com ela. Eu não tenho sido capaz, porque de esse camp e o que eu tenho que fazer, eu não tenho sido capaz de ser com ela, ser com todos os exames que precisamos fazer. E eu realmente quero ver esse bebê crescer. E você sabe que tem um show da Madonna de graça, em Copacabana, no mesmo horário do UFC, no dia 4 de maio. Preferiria ir no show, de repente? Não, não, não preferiria não também. Não, eu não preferiria. Você diz que você quer ficar em casa e ver o bebê e passar o tempo com sua esposa. Quando seria um bom tempo para o seu retorno? Você falou agora de acompanhar a sua esposa, acompanhar exames, passar pelo processo agora. Quando seria um bom momento para você voltar a lutar, então? Até junho ou julho a gente está pronto aí. Junho ou julho a gente já está pronto para poder lutar. Junho ou julho eu vou estar pronto para ir. Eu acho que junho ou julho eu vou estar pronto. Vamos! Você tem um oponente na minha, alguém que você gostaria de lutar? Algum adversário na cabeça, alguém que você gostaria de lutar? Eu vi o Jimmy Flick, ele é ex-campeão do LFA, tem um bom jiu-jitsu também, né? Vem de vitória agora no Canadá. Eu sou ex-campeão do Shoto, quem sabe a gente poderia fazer um embate aí de grandes grapplers. E então eu vi o Jimmy Flick. Eu sei que vem da luta, alguém que é um campeão do LFA, eu sou um campeão do Shoto. Eu acho que seria legal realmente ter uma batalha de grapplers. Sim. Obrigada. Muito obrigada. Quanto tempo até a sua esposa dê a birth? A propósito, daqui a quanto tempo ela dá a luz? Minha esposa é em agosto. Em agosto, na verdade. Em agosto. Você sabe se vai ser um homem ou uma garota? Já sabe se vai ser menino ou menina? Não, não. Na próxima semana a gente vai descobrir. A gente está indo passear, a gente vai na Disney e na Disney a gente vai descobrir. Daqui ou de lá? Califórnia ou lá em Orlando? Em Orlando. Em Orlando. Então, na próxima semana a gente vai descobrir. Vamos para o Disney. Apenas confirmar o Disney World em Orlando. E vamos descobrir. Oh, isso é ótimo. Você vai fazer uma dessas grandes revelações para o seu canal social enquanto você está lá no Disney? Vai ter uma revelação ou semi-chá de revelação nas redes sociais para a gente saber o que é? Sim, com certeza. Com certeza, vamos fazer isso. E eu tenho certeza que você estaria feliz com o outro, mas você está procurando para um jovem ou talvez uma filha? Ah, obviamente. Você estaria feliz com qualquer uma das opções, mas estaria feliz com um filho? Com uma filha? Ah, um filho, né? Um filho para a gente colocar ele e começar a caminhar e botar ele no jiu-jitsu logo. Ah, boy. Eu sei que você gostaria de ter passado o tempo com ela para fazer as coisas que você falou que você perdeu, mas o nascimento dessa filha ou filha trouxe mais foco para você no treinamento? Ou foi uma coisa que até eu fiquei com isso na cabeça e queria ter passado mais tempo? Eu nunca treinei tanto na minha vida como eu treinei agora. Nunca fiz um camp, um camp tão, podemos dizer assim, que tão dentro da regra para poder se tornar campeão nessa luta como eu fiz as outras vezes. O meu filho ou a minha filha que está para poder chegar me trouxe mais esperança, foco e determinação para poder chegar aqui e fazer o que a gente acabou de fazer. Eu nunca tive um campo tão difícil e foco dentro das linhas de treinamento e sempre seguindo as regras. Eu acho que esse filho, seja um garoto ou uma garota, me trouxe um foco, força e determinação para fazer o que eu queria fazer para sair com o ganho nessa filha. É ótimo. Você tem um nome já escolhido ou ainda é um trabalho em progresso? Ah, já tem nomes talvez engatilhados ou ainda está em progresso? Está engatilhado. Vamos aguardar. Minha família é minha vida, né? Um, name is, we have it already, but we're gonna wait. You know, my family is my life. Congrats on the win and congrats on the new addition. Thank you.